Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades, eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já dê seu like, tenho certeza que esse canal vai auxiliar você no momento da sua importação. Então já vai lá, para ter sua importação de forma segura, já se inscreve aqui no canal, já dê seu like, compartilha o vídeo com seus amigos e bora para o vídeo. No vídeo de hoje estamos batendo papo sobre o sistema dos correios e a dificuldade que algumas pessoas estão encontrando em pagar as taxas, isso mesmo. Ficou curioso, se liga no vídeo que essa informação pode ser importante para você em algum momento. Ficou curioso, se liga no vídeo e vem comigo. Bom, aos poucos o sistema vai voltando ao normal, parece que aquela história do erro mais ou menos ela vai saindo do ar, tipo, no dia de ontem a gente para ajudar ainda teve um erro de login causado pelo Google, então assim, fora os erros que já tinham no correio normalmente, ainda encontrou um erro fornecido pelo Google, onde não conseguia fazer login em várias plataformas, inclusive teve muita gente encontrando dificuldade para acessar o YouTube, eu por exemplo. Então assim, aparentemente esse problema também já está sanado. Consoante a isso, tipo, somando isso, agora parece que começou a engatinhar o sistema dos correios. Parece que a gente está tendo atualização, os aplicativos agora, olhando os aplicativos, agora sim, se você olhar dois, três aplicativos, você vai ver que os aplicativos começam a conversar entre si. Então assim, se você olhar o 17Track, ele dá a mesma informação que o SRO, se você olhar o SRO, ele dá a mesma informação que o M1Bator, que é a mesma informação que o 17Track, que o EbanksTrack. Então assim, agora sim, parece que o sistema está começando a rodar. Mas calma, nem tudo é tranquilidade. Lembra quando eu falei na live lá que tinha uma série de pessoas que estava como fiscalização, tinha aberta a fiscalização aduaneira? Então, ontem esse processo finalizou para uma série de pessoas e algumas dessas pessoas, infelizmente, foram taxadas. O lado bom dessa notícia é que grande parte dessas pessoas que eu falei foram taxas ínfimas, tipo, taxas ridículas abaixo até de 50 dólares. Aí me questionaram, tipo, vale a pena abrir revisão, pedir revisão? Na minha opinião, não. Então assim, você pega um smartphone de 90 dólares, ele passa lá e é taxado em cima de 30 e poucos dólares. Você vai pedir revisão? Já falei sobre isso aqui em vídeo, você certamente vai arrumar dor de cabeça. Não aconselho que você faça isso, ok? Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai instalar, eu vou colocar a partir de agora, eu vou colocar alguns prints, eu testei algumas maneiras, o que acontece? Por que essa informação não foi divulgada antes? Porque eu precisava de algumas confirmações. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar assim, olha, de tal maneira dá certo, olha, de tal maneira dá certo. Então eu preciso ter a confirmação do sistema para saber, ó, isso aqui dá certo. Então assim, para algumas pessoas, faz o teste e aí sim, aí eu volto e falo, ó, isso aqui tá dando certo. Então você vai lá, clicou lá em pagar, não consegue imprimir o boleto. Você até consegue ver o valor lá da DIT lá, que na verdade é DIS, mas eles falam que é DIT, que é o formulário de importação. Você clica lá, você consegue ver em quanto que você foi taxado, mas na verdade você não tá conseguindo pagar, tá tendo uma dificuldade, tá dando erro lá. O que você vai fazer? Você vai entrar lá no Google Play, vai instalar o aplicativo chamado Correios. É um aplicativo simples, eu vou colocar prints daqui pra frente. Então você vai instalar esse aplicativo, chama o aplicativo Correios. Você vai instalar ele, não é Correios celular, é só Correios. Vai instalar ele. Aí aqui fica uma, vamos dizer, uma restrição. Em alguns aparelhos pode ser que esse recurso não apareça, que você não consiga baixar ele, dependendo da marca do seu aparelho. Por exemplo, vou citar um exemplo. Huawei Honor, eu sei que já não vai baixar esse aplicativo. No meu Honor 9X, esse aplicativo não aparece, de forma alguma. Aparece outros similares, mas esse aí não aparece pra download. Então aí você, infelizmente, vai ter que pegar o aparelho da mãe, do pai, do tio, da mulher, do primo, pelo menos pra fazer essa operação. E depois que você fizer, você deleta o aplicativo e segue a sua vida. Mas pelo menos por hora, pra sanar esse erro, pra pagar o mais rápido, pra resolver o seu problema, você vai ter que fazer esse tipo de coisa. Você vai ter que baixar esse aplicativo Correios. Vai lá em rastreamento. Tem esse campo rastreamento aqui. Nesse campo rastreamento, você vai colocar... O rastreio do seu item. E vai colocar pra rastrear. Ele vai aparecer pra você que o seu item foi feito a fiscalização e que o seu item foi taxado. E aí embaixo, você vai ver abrir rastreamento, tipo expandir rastreamento, pra você ver o tipo de rastreamento que aconteceu, qual o caminho, o que aconteceu. Ou se você quer pagar. Você vai clicar em pagar. Aí ele vai perguntar pra você se você quer pagar por boleto ou por cartão. Se você escolher pagar por boleto, eu não sei no seu caso, mas por exemplo no meu caso, como eu sei que vai ter casos que isso vai acontecer, então já fica aqui o aviso. Se você escolheu por boleto, pode ser que você não consiga imprimir ele. Ou até mesmo fazer download. Ah, mas então como é que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai abrir o boleto. Você vai dar pagar boleto. Vai abrir ele. E aí ele vai aparecer lá. Tanto o código de barra, como aquele código numeral que a gente precisa pra pagar o boleto. E aí de posse. Se você tiver um outro smartphone com o seu aplicativo de banco, você vai escanear aquele código de barra. Foi assim que eu fiz. E paguei dessa forma. Ou você simplesmente vai copiar aquela sequência de números do boleto, que corresponde ao seu título. Vai jogar lá no aplicativo do seu banco lá. E vai pagar dessa maneira. Essa é a única alternativa no momento que está funcionando pra pagar. Você tem assim, duas opções. Uma é pagar dessa maneira. Aí você vai perguntar assim. Mas dá certo? Então. Por isso que eu já não falei isso há tempos. Porque eu fiz isso ontem à noite. Já era bem tarde que eu consegui fazer. Era tipo nove e meia da noite que eu consegui chegar nesse meio. E aí, tipo, comentei com algumas pessoas que fizeram o mesmo procedimento. E aí o que a gente precisava? A gente precisava da confirmação que isso estava funcionando. Essa confirmação, ela veio hoje, durante o dia. Eu chequei com todas as pessoas que fizeram esse processo. Todos alterou pra pagamento confirmado. Ou seja, é um processo seguro. Depois, se você quiser, você entra nesse próprio aplicativo. Coloca o seu código de rastreio lá. Quando ele já estiver alterado pra pagamento confirmado. E aí ele vai aparecer lá pra você. Se você quiser baixar e imprimir o recibo. Que você pagou a taxa. Vai aparecer essa opção pra você lá. Então, assim. É um aplicativo que dá pra fazer o pagamento dessa taxa. Como eu disse, colocando uns prints aqui. Pra você ter uma ideia do que que acontece. Já coloquei alguns prints pra você ter uma ideia de onde ir. Pra facilitar a sua vida. Você tem essa opção. Ou esperar o sistema voltar a 100%. E você poder clicar no ícone. E ele fazer o download certinho. Pra você conseguir pagar. Como eu não sei se até o momento que esse vídeo for pro ar. Vai estar funcionando o sistema ou não. Eu espero que essa dica pelo menos resolva o seu problema. Que você consiga pagar o quanto antes. Eu recomendo que quem teve taxas lá. Que seja ágil. Pague o quanto mais rápido você puder. Porque assim você facilita pra sua entrega não ficar enroscada lá. Beleza? O vídeo de hoje é esse. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Compartilhe o vídeo com aquele seu amigo. Que pode com certeza precisar dessa dica. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo!